Tico, só não se assusta que ela fala com você Boa, nego, nego Deixa eu ver se dá um pouco mais de emoção O boneco é cansado, né? Por causa que ele anda muito devagar, cara Que porra é essa? Você tem que clicar na porta, eu acho, pra abrir É isso mesmo, a porta abre e fecha Aí você acorda em cima de uma cama velha aí Aí você vai ter que sair daí, não sei como, mas não sei como vai Clica na porta, abre a porta, clica na porta, doente E agora que eu faço? Nossa, tá muito liso Ah tá ali O que é isso aqui, uma bateria pra ganhar? Tico, você tem que ir pra aí embaixo do... Eu vi, eu vi, eu vi Não, não é por nada não, viu? Mas não tá ruim esse jogo aqui não Não é por nada não Mas no negócio não dá pra jogar junto Só dá pra ver vocês ticos Não, 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 não. Ô Pesinho, deixa ele jogar aí. 30 minutos ele para de jogar esse joguinho. 10 minutos ele para de jogar. É cansado esse jogo, tipo... Por que você não deu uma... Talvez... Está vindo a errada. Ai, meu Deus. Tipo, eu estou dando risada, porque vai demorar para aparecer. Não dá nada igual. Ai, meu Deus. Ela aparece do nada, né? Não adianta ficar escondida. Ela vem, né? Ela te acha. Você tem que sair da casa? Ah, tem que sair da casa. Diga, eu não cometi não. Eu nunca... Meu Deus, cara. Cotinho, você não falou que nessas coisas, abre o armário, abre tudo para você achar. Achar para você sair dessa casa e começar tudo de novo. É. Alô, alô. Oi, 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 oi. Tomei outro susto agora. Quebrou o chão. Que p*** essa, cara. Fui cair lá embaixo, cara. Chico, eu tive que vir outro celular aqui, porque o meu celular está com boca e não está saindo meu som. Nesse jogo ai, tu tem que... tu tem que dar um jeito de sair. Mas cê sabe me jogar? Ou tu pega cinco chaves da porta, ou tu arruma bateria para o carro, ou então você mata ela e faz uma das duas. Mata não. Eu queria matar essa vaca, né? Você prende ela de matagem. Caraca. Ela tá falando que ela me viu. Eu escutei ela falando comigo, cara. Sim, ela fala, ela fala. Ela fala, ela fala. Ela tá dando uma gana. Ô, Tico, só para avisar. Quando você ver que é... Se você derrubar qualquer coisa, qualquer coisa que fizer... Consegui me esconder embaixo da cama. Ela não me pega aqui, cara. E se ela estiver entrando ai, ela te pega? Não, não, não. Não pega não. Ela tá ali na minha frente. Sim, se ela estiver entrando ai, ela te pega. Você tem que entrar rápido, senão ela não... Aí. Aí ela não te viu. Agora, se tu tivesse demorado um pouco mais, ela ia te ver e ia te matar. Ah. Ô, eu tô... Meu boneco tá tudo ensanguentado, cara. Na minha tela. É claro, você já morreu 3 vezes, aí. Tu quer o quê? Só para avisar. Na quinta vez, tu leva um sustinho, tá? Um sustinho? Ô, Tico, tá com medo de uma aveia. Caraca, tem uma armadilha de urso ali, cara. Ô, Tico, tá com medo de uma aveia. Ô, Tico, você tá com medo de uma aveia. Ô, Tico, você tá com medo de uma aveia. E ela não cai normal? Caralho, ela tá aqui, velho. Não, ela não cai. Eu acabei de ver, ela passou por cima na condicionada. É um fantasma? Tico, praticamente, Tico. Praticamente ela não morre, no caso. Não, ela... É, ela não morre, mas tem... Lá no porão, meu Tico, tem uma 12. Dá para você usar a 12 para deixar ela na alcateada por uns 2 minutos. Rapaz. Dois minutos o quê? Por dois segundos no jogo. Olha lá, cara. Não, é dois minutos. Joga a bunda, cara. E tem uma hidromassagem também que você deixa ela presa lá no calor e você fica uns 3 minutos com ela lá, mano. Pô, ela tá queimando a casa toda. Aí nunca jogou... Aí nunca jogou... Se tu tiver... Ó, tá vendo essas caixas que ela derrubou? Entra ali. Se você conseguir. Que lá fica o porão, se eu não me engano. Ela tá falando que ela tá me vindo, velho. Ela tá com... Ela não tô acaso, mano. É, vai tirando com a véia. Tá, mas daí como é que sai daqui agora, cara? Porque ela não... Ela não... Ela não... Ela não... Você vai ter que correr ali pro porão na... Onde ela derrubou aquelas caixas ali. Não sei se você viu. Ah, velho. Lá no porão tem o carro, tem a hidromassagem e tem as partes da arma. Quando tem que sair daí, ele vai se enferrar nesse... Nesse negócio aí. Que espetado. Aqui o porão deve ser... Não, ele tem que sair pelo outro lado aí. Se ele sair pela... Pelo lugar da... Da armadilha aí... Aí ferro pra ele. Esse é o lugar das armadilhas. Só se que ele não bateu. Bate no outro lado. Bate no outro lado. Aí, aí. Vai, 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 vai. Bate no outro lado. É isso, Tico. Vai. Tem que configurar direitinho, cara. Vai descer as escadas, Tico. Vai descer as escadas, Tico. Fica mais complicado jogar. Ô, Tico, você viu o... É, agora você já desceu. Agora já era. Tinha umas caixas ali no... Na hora que você desceu a primeira escada. Ali tinha um lugarzinho, um easter egg. Tem um ursinho dela. Ah. Tem um lugarzinho, cara. A live tá com um pouco de e-mail aí. Um pouco? Tico, se ela tiver aí, ela te mata aí, Tico. Não, não. Se ele... Se ele tiver nesse lugarzinho, ela não entra, não. Ela não entra aqui, então daqui eu não saio. Ela fingiu que ela não viu, acho, cara. Eu não tô com medo. Tô encarando ela. Tô indo ali, ó, cara. É porque ela não vê bem, mano. Ela não consegue agachar, mano. Aí, ó. 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 Ó, Tico. Tico, se eu não me engano, é a minha sapente. Eu não consegui abaixar rápido, cara. Eu tô com medo eu não consegui abaixar rápido e ela me pegar, tá ligado? É só você não derrubar nada, Tico. Se você não derrubar nada aí nesse lugar, ela não vem. Gasolina. Ó, Tico, é aí que tem o porão, Tico. Só vai. É muito... Vai pro porão, Tico. Vai pro porão, Tico. Mas essas paradas caem, velho. Isso aqui, ó. Como é que é, cara? Agora já era. Se caiu alguma coisa, você vaza daí Tem algum lugar pra se esconder Ah, mas é um Fusca Vai pro porão Lá tem um carro pra se esconder Já, já tô no carro, já, e agora? Agora você se esconde Aí, mano, que vai dar merda Ela vai chegar aí Tenta arrumar o motor dele, Tico Tenta arrumar o motor dele Dá pra você fugir da casa com o carro Como é que arruma o motor, cara? Aí é com você Eu também não sei Aí é start, é start, eu acho Tô apertando, não tá acontecendo nada Ele não vai tá com o motor pronto já Tem que tentar arrumar Fazer alguma coisa, deve tá por aí O negócio tem um mais Pega aí, bota dentro do carro Vê se faz alguma coisa Caralho, velho, que jogo Que barulho é esse, cara? Não, 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 tá saindo Peraí, deixa eu voltar pra cá Ela pega eu dentro do carro? Pega, não Não, pega não Não, 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 não Entra no carro Entra no carro, entra dentro do carro Entra no carro, Tico Ela tá aqui, ela tá aqui Não, eu tô dentro do carro Relaxa, tô dentro Tô dentro Não, então tá safe Nunca me pegará a vida Aperta esse carro aí, start Não, não aperta, não Aperta não, que vai tentar ligar Vai dar merda Não, eu apertei e já não deu Olha lá Então, é porque o motor Tá sem motor Você tem que arrumar o motor do carro Pra você sair daí Tá dizendo Eu não posso dar a partida no carro ainda É claro, não tem motor no carro Como é que você vai dar a partida? Pô, então eu tenho que virar um mecânico Pra poder sobreviver, cara Ou você procura todas as chaves Vai indo de chave em chave Até a chave da porta Aí você vaza pela porta Isso é uma sauna, né? É, dá pra você Ô, Tico Eu vou te dar a cal O que é uma porta e uma velha dessa Não usa a sauna, né, cara? Tem que ficar maltratando uma criança Eu vou te dar a cal Como é que só é isso aqui, cara? O que é que acontece com essa armadilha de urso, cara? Como é que tira ela? Ah, eu acho que você tinha que ficar na tela uma grande vez Se eu não me engano Ó, isso aqui é barulho Tu não sai daí, não Ela vai te matar aí Isso aqui, o que é? Ah, não, tirar Agora que eu entendi Tirar a armadilha de urso do chão não dá E agora? Ah, isso aqui é uma parte da shotgun Não pode crer Ô, Tico Eu vou te dar a cal Pega uma daquelas balas de 12 ali Entra na sauna Droga a bala de 12 lá dentro Sai da sauna Entra no carro Aí a véia vai entrar lá dentro Você fecha a porta da sauna Da sauna E tem uma madeira ali do lado Você tranca a porta Ela vai ficar presa lá por um tempo Não dá pra pegar a bala de 12? Não? Não Então você vai ter que pegar algum outro item Tá, mas eu vou morrer aqui, cara Por causa que ela colocou uma armadilha de urso na porta E não tem como passar, cara Ô, Tico Ô, Tico, já percebeu que tu pegou um pau E o pau foi pra ali, ó Formando Eu tenho que procurar o reino da caracinha Peguei pau nenhum Dá pra abrir essa porta aqui? Você tem que pegar algum objeto e trazer pra ir, né? Não tem chave Gasolina Eu acho que, ó Só gasolina dá pra fazer o carro funcionar Vamos sair logo daqui Confia Confia, confia O cara não anda sem motor, Tico Ô, Tico Pega a gasolina e taca na sauda, cara Aí ela vem entrar lá e dá pra trancar ela na sauda Aí você pode andar pela carro suave Por uns dois minutos você deixa lá, Tico Olá? Nossa, aí sim, cara Você precisa de um motor primeiro Caralho, precisa de tudo Deixa eu ver, peraí que eu vou fazer uma parada aqui Deixa eu entrar aqui Pega a gasolina aí, Tico Pega a gasolina 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 Lá no fundão, lá no fundão Lá no fundão Aí taca, taca Taca e volta pro cara urgentemente Ela comprou uma porra de uma armadilha de urso aí, cara Agora fica olhando ali Na hora que ela entrar na sauna Você já sai do carro e tranca ela, ó Sai daqui que ela não tá vindo, não Tá porra, fiz boa Tô preso Caralho, tô preso na armadilha de urso Caralho, armadilha de urso Eu nunca tenho risada com esse jogo Caralho, armadilha de urso Tô miséria, cara Agora morri, morri muito Ai, ai Ei, mas... Tico pegou... Tico pegou... Tico pegou... Tico pegou... Tico pegou... Tico pegou... Tico pegou o pau... O pau ali Tá, Tico, tenta de novo, Tico, o bagulho da sauna Mas ela já pegou, ela já saiu fora já Ela veio, deu um rolê ali na armadilha de urso Parou, parou Interessão, interessão Ô, Tico, tu pegou no... Tico... Só não se assusta que ela fala com você Boa, nego Boa, nego Meu mano, Tico Tico, acho que você morreu cinco vezes, Tico E agora é o susto, Tico Já se prepara... Ah, não, não morreu não Que susto, cara Já mais do que me assustei agora nessa última aí, cara Susto da miséria Vai se f***, cara Manhã aparece atrás da gente no nada, essa desgraça, cara Se você morrer mais uma vez aqui mesmo Desde quando uma desgraça dessa é feita pra criança O boneco tá todo ensanguentado, cara Tico, pega esse... Ah, não tem Que merda Só tá vendo que tu pode entrar no armário aí, né, Tico Então, acabei de ter essa ideia aqui Ó Ô, Tico, sai do armário, Tico Sai do armário, Tico Asume logo, mano Meu Deus do céu Ó lá, sai do armário Eu vou aderir o bagulho, Tico Volta, volta Volta Eu tô provocando, velho Só a única coisa que eu quero é saber onde ela tá Só isso É, ela tá na sua frente aí, ó Tô ligado Só que agora o problema é que aqui de dentro não dá pra saber onde ela... Ah, tá Caralho O taco dela já tá todo... Que véia medonha da miséria, cara Cê tá é louco, cara Isso é porque cê não viu o jogo que criaram dela e do... e do véio também Veio? Ela tem um véio ainda? É Meu Deus Aí fica dois véio na fila Ela trepa Que porra de jogo é esse? Eu já vou parar de jogar já já essa miséria aqui Não, mas nesse jogo... nesse... nesse jogo que cê abaixou só tem a véia Mas... Essas graças dão muito susto, cara Ei, mas sério, pra tu completar 12, Tico Pra tu poder pegar 12, tu tem que pegar um mó de pau Cê viu? Aí vai completando, quando cê completar cê pega a... Cê pega a rebarão Cê pega a rebarão Cê pega a rebarão Cê pega a rebarão Tem um taser Tem um taser nesse jogo que cê pode atirar na veia Cara, eu até agora não consegui fazer nada de atirar, nada Pera aí Pô, também cê tava vendo a gaveta que tá escrita com sangue Fude dessa casa, saia dessa casa Tá porra, esse barulho foi eu ou foi vocês aí? Quem foi que fez esse barulho? Que merda, cara, quem foi que fez esse barulho? Se ela não vier, foi aí no Discord Foi favela Foi favela, foi favela Que miserável, tá me trolando, tá ligado? Eu penso que foi eu que derrubei a parada, cara, mas no fim... Foi o cara Ai, fudeu, cara Tico, na cozinha tem um sino, cara, não é bom você... Eu tô preso, meu aneléron, acho que eu travou Não, cê tá preso na armadilha, que isso? Ai... Caramba, eu quase beijei a boca dessa... Olha aí, Tico, olha aí, olha aí, olha o sininho, olha o sussão Não, o susto só acontece quando eu tô jogando e alguma coisa acontece Agora uma animaçãozinha dessa aí não vai me assustar, tá ligado? Ai, que bicho feio, cara Ela vai te jogar no terceiro andar aí Eu vou passar no terceiro Tu sangrento, meu parceiro Tá bom, esse foi o jogo Eu acho que a melhor coisa que o Tico fez nesse jogo foi pegar... Doze Que? Eu peguei em... Pusas fotos Pusas fotos Pusas fotos